Quer saber como ampliar o seu vocabulário em inglês de graça e da forma mais divertida possível? Então é só assistir esse vídeo até o final. What's up? Jéssica aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Sena English, onde você aprende inglês de graça, na prática e com algo que você ama, os games. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar subindo o nível do seu inglês com os próximos vídeos. E continuando o jogo The Sims, se você perdeu os vídeos anteriores, vou deixar a playlist completa aqui no card e também na descrição dessa gameplay. E fica ligado, hein, que daqui a pouquinho eu vou te passar uma dica gratuita para você evoluir o seu aprendizado em inglês economizando o que você tem de mais valioso, o seu tempo. Mas agora vamos para o jogo. Promotion Earned. Clayton Ma has been promoted to Firefighter Instruction Level 3. O nível total que são cinco, cinco níveis e Clayton já passou da metade. No salary, 1,170. E simoleons, 1,230. Tap, continue. Yes, Lady Kate as well. Lady Kate também. Agora que eles já conheceram o parque, vamos aproveitar outros lugares da cidade. O que a gente tem para evoluir aqui? Aqui a missão do carro. Tinha lá a Lee Mecânica. Se você não viu, está aqui na descrição do vídeo e também no card. A Lee Mecânica fez uma proposta. Mas antes da proposta, a gente precisa fazer essa missão aqui. Car Dealer. The car yard will bring in revenue and allow you to buy your Sims cars. Aqui esse car dealer, que é tipo um negociador de carros, um vendedor de carros, uma concessionária. Vai trazer mais oportunidades aqui para a cidade e vai permitir que os Sims comprem os seus próprios carros. Town Value. A cidade vai ficar valendo mais de 25 mil simoleons. Ou seja, 25,000 simoleons. Precisa de 1,000 simoleons para construir. 1,000 simoleons. Você não sabe que simoleons é a moeda aqui do jogo. More Sims needed. You needed more Sims to build this. Eu preciso de mais Sims para construir. Level up and tap on empty lots to add more Sims to the town map. Or use Lifestyle Points to unlock this building immediately. Esse Lifestyle é esse Plambob aqui. Esse losangozinho. Eu vou precisar de mais pessoas para poder construir. Ou eu posso desbloquear usando aqui os pontos do estilo de vida. Eu desbloqueei. E agora eu tenho nada. Vamos lá. Já que ele precisa de mais pessoas, o que a gente pode fazer? Vamos ver o que os Sims precisam agora para a gente ver aqui a próxima construção, a próxima evolução da cidade que a gente pode fazer. Vamos lá. A Lady Ketá, ok. Your daily rewards claim. Immolions allowance. São os impostos aqui que a gente ganha na cidade. Yes. Black lovers. Vamos ler um pouco. Let's read. Temos as opções. Pop novel. Biography. Search bookcase. Encyclopedia. C-5 book. Final literature. Big book of stuff. Caramba, um dia. Vamos ler uma novelinha. Vamos ver Clayton. Clayton, eu preciso dormir. Um banho rápido. Um banho rápido. Tá Luís. Tchau, mamã. Ok Power Snooze 5 minutos Tecores, Clayton Vamos ver lá na cidade o que precisa ser construído A cidade está aumentando Empty lot Terreno vazio Furniture studio Furniture town house 1 bedroom home Hallway house Mansion Sanctuary Proeus Kierler's dream pad Massa esse Proeus Kierler's dream pad Designer home Um Vamos ver Eu não sei Salão Requisitos Requisitos Que level 11 11 Not yet Pet store The pet shop will let you buy pets for all your sims Ah I want it I I don't have enough sims To this Sad Sad Vou esperar Vou esperar Not yet I need my dog Aqui Aqui o mecânico Mas precisava de mais pessoas Careers Career workplace Recording studio Mas antes do pet Seria interessante esse aqui Laboratório de ciência Eu preciso só Investir 500 simoleons 500 simoleons Build Construir Do You can start building science lab Because Cardila is already under construction Sim town Ah tem que ser um de cada vez Não posso construir Não posso construir os laboratórios de ciência enquanto Enquanto o Cardila está sendo construído Alright What else Maternity store Which level 8 Two and a half sims Quest complete Two and a half sims Two and a half men Real State Engines Que é uma agência imobiliária Oceanville State Quest complete Reach level 9 Disco The Famous Sim Town Sign Tipo o letreiro lá de Hollywood Reach level 20 The Road to Fame Quest complete Essa ilhazinha aqui The private island The getaway to the love treasure quest In the island villa O portão para Love treasure Amor e tesouro É a missão Amor e tesouro Aqui na vila Na ilha villa O que mais Oceanville Residence Que necessidade de mais algumas missões Comunidade Comunidade The more they practice, the better they get, and the more rewards you receive. Terminaram aqui. Não sei se eu construo aqui um santuário. Sanctuary. Ah, mas ele não usa simoleons. Ele usa o lifestyle. Eu teria que ter uma casinha simples. Tipo a Lady Gate. Ah, mas eu só posso construir depois que terminar lá o Cadillor. Ué, não completou. Power is new again. Eww. Ele é sanguinha. Será que ela só lavar a mão vai aumentar aqui, ó, a parte de higiene? Vamos ver. Wash hands. Clean on the fingernails. Lava até embaixo das unhas. Vamos ver. Wash hands. Quanto vai aumentar aqui o nível? Dá a outra lavadinha. All right. Let's chat. Quick chat. Uma conversa rápida. Vamos trocar esse papel de parede aqui da sala. Tá igual do banheiro. Esse tijolinho branco. Vai tirar uma sonequinha, vai. Aqui na... Olha. No sofá mesmo. Onde está? Vamos ver aqui o papel de parede bacana pra sala. Uau. 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 Mas isso é de graça, mas é meio sem graça. Uau. Uau. Um momento ficou diferente. Clayton acordou, woke up, let's watch some watching news Let's educate if she woke up Yeah, todos ok Me conta aqui nos comentários as palavras em inglês que você está conhecendo nessa gameplay E para você que tem um vocabulário pobre em inglês e não consegue entender o inglês escrito nem falado Formular frases ou dar aquela trava na garganta na hora de falar Eu te indico que depois desse vídeo aqui você veja rapidinho como funciona o método prático e exclusivo do teacher Arsalan Jones Vou disponibilizar para você gratuitamente aqui abaixo no primeiro link da descrição Aproveita para assistir enquanto o vídeo gratuito dele ainda está disponível Estamos ok Dedicate quem vai para o trabalho E Clayton vai em alguns minutos Ok, Clayton já terminou de assistir E se você quer ver a concessionária pronta e os Sims podendo comprar seus próprios carros Fica ligado no próximo vídeo Por isso já deixa o like nesse vídeo aqui Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar subindo o nível do seu inglês com os próximos vídeos See you in the next video Tchau 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 Tchau